Seja bem-vindo ao canal da Arca Aqui você irá encontrar os melhores hangouts sobre os assuntos mais interessantes acerca de ateísmo, ceticismo, ciência e filosofia Com excelentes convidados e equipe de entrevistadores mais insana do Youtube Brasil Você vai aprender, se surpreender, se engajar e dar boas risadas com o canal da Arca E o que você está esperando? Inscreva-se agora! Inscreva-se!